Estou de regresso à vida Estou de regresso à vida, vida, vida Sei que estava inocente, inocente Estou de regresso à vida, vida, vida Sei que estava inocente, inocente Inocente O que esperam de mim? Niudo de rua, de rua sem nome De lição estudada na beira da estrada Que não tem saída Que querem que eu faça Se o que aprendi foi pedir esmola Mas se buscam só na reança de mim Deixem-me a porta na cara Eu vou perguntar ao meu coração Se não tem uma chave para abrir essa porta Que está para o outro lado do mundo Esse mundo que há de ser meu Sem a dor de qualquer pau nas costas Sem mais mãos para pegar nesse pau Estou de regresso à vida, 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 vida Sei que estava inocente, inocente Estou de regresso à vida, 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 vida Sei que estava inocente, inocente, inocente Inocente Inocente, senta boa energia na mente Por isso sigo em frente, contente, livre Sempre, sempre, sempre Mã, 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 mã Mã, 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 mã Mã, 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 mã Estava, ficava Era inocente Jurava, sempre, sempre Faço Tudo Pra me respeitar Preso Estava Eu Inocente Música 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 Minha mãe Foi mulher espancada O que eu mais preciso para encontrar meu lugar Música E quem achar que não está certo Estava inocente Estava inocente Estava, ficava, jurava Era inocente Estava, ficava, jurava Era inocente Era inocente Estava, ficava, jurava Era inocente Música 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 K transported Estava inocente Música Obrigado.